A paz do Senhor Jesus, meu povo, a paz do Senhor Jesus, povo lindo que vai morar no céu, a paz do Senhor. Olha nós aqui de novo, no cantinho de oração da Toninha, com toda alegria em Cristo Jesus, esperando você. Seja bem-vindo, seja bem-vindo e fique à vontade, porque Deus hoje tem uma mensagem especial para o seu coração, amém? Você não passou por aqui à toa, você veio aqui porque Deus quer falar contigo, amém? Glória a Deus! Mas antes, ó, vai ali no inscreva-se, viu? Depois que você assistia a mensagem de hoje, vai ali no inscreva-se. Inscreva-se nesse canal, se você gostar da mensagem, tá bom? Então, se inscreva, vá ali na opção, no sininho lá na opção todas e aperte lá, viu? Para que você fique sabendo em primeira mão quando sair novos vídeos aqui do canal, ok? Aí depois, vai ali no like, ó, para que o YouTube saiba que esse vídeo aqui faz, é importante na sua vida, você viu? Deu seu like, tá bom? Precioso lá, tá bom? Eu conto com o seu like, hein? Ah, e depois vai ali no comente, comente, comente se Deus falou contigo através dessa mensagem, o que você achou, o que você está... Se você já conhecia o cantinho de oração da Toninha, se você vai voltar outras vezes, comente aí, tá bom? Comente, 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 ah, e depois compartilhe, viu? Compartilhe, me ajude aí a lançar o pão sobre as águas, tá bom? A Bíblia diz que depois de muitos dias nós vamos encontrar este pão, tá? Eu não sei se é aqui na Terra, mas eu quero encontrar ele lá no céu, amém? Glória a Deus, através de almas que foram tocadas pela palavra que vivifica, que é a palavra de Deus, amém? Ah, e depois, depois que nós ouvirmos a mensagem, nós vamos orar, tá bom? Orar, viu? Tá bom? Ei, eu estou falando com você, tá bom? Diz amém aí, amém, glória a Deus. Você está desanimado? Você está triste? Angustiado? Desiludido? Eu quero te fazer um pedido agora. Eleve os seus olhos para o alto, levante os seus olhos para o alto. De onde virá o teu socorro? Talvez os montes que você esteja contemplando nesse momento, sejam os montes de problemas, sejam as dificuldades enormes que você esteja passando, Seja o desemprego, seja o desemprego, seja o desamor, seja um lar desestruturado, seja a depressão, seja a angústia, Mas eu quero dizer para você com toda a certeza que o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, amém? O Senhor é quem te guarda. Aquele que te guarda não dorme jamais. Ele não cochila. Eis que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, meu querido. O Senhor é quem te guarda, minha querida. Ele é a sua sombra, a sua direita. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a sua alma. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Ele nunca vai te deixar, sabe por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente, você pode descansar. Você pode dizer, o Senhor é o meu refúgio, o meu esconderijo e nele eu confiarei. Pode dizer isso com toda a certeza deste mundo. Aleluia! Porque Ele é a tua fortaleza. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrar com as suas penas e debaixo das suas asas. Você está seguro. Você está seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Não, você não precisa temer o espanto noturno, o perigo noturno. Você não precisa temer. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nem a mortandade que assole ao meio-dia. Você não precisa ter medo. Aleluia! Nem da peste que anda na escuridão. Mil cairão ao seu lado, meu amado. E dez mil à sua direita. Mas você não será atingido. Porque somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos índios. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Porque o Senhor é o seu refúgio. O Altíssimo é a sua habitação. Lembre-se disso sempre. Lembre-se disso sempre. O Senhor é o seu refúgio. O Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos o Senhor, teu Deus dará ordem a seu respeito. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E eles te sustentarão nas suas mãos. Ó! Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que você não tropece com o seu pé. O seu pé é em pedra. Você pode até pisar. Né? O leão. Você pode até pisar em cima da cobra, né? Sem ver. Você pode até pisar. Né? Calcar o áspide, né? O filho do leão e a serpente. Você pode porque você tem esse poder para pisar na cabeça da serpente chamada diabo. Porque Deus te deu essa autoridade no nome do Senhor Jesus. Porque é ele que te faz andar angustiado. É ele que te faz temer, né? É ele que quer te tirar de cena, né? Satanás ele quer te tirar de cena, né? De cena. É ele que faz você desanimar na sua caminhada. Mas Deus te dá autoridade em Cristo Jesus para pisar o leão e a serpente. calcar os pés o filho do leão e a serpente. Isso quer dizer que Deus ele te dá autoridade para pisar na cabeça de Satanás e dos seus demônios e dos seus secretários meu querido minha querida. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você tem amado a Deus encarecidamente. Oh glória a Deus aleluia. Você tem amado a Deus encarecidamente. Você tem passado por dificuldades tem passado por desânimos você tem passado por lutas tremendas você tem suportado coisas que quando você olha você diz assim meu Deus eu suportei porque o Senhor me ajudou porque se eu não tivesse o Senhor na minha vida eu jamais teria suportado. Então Deus Deus Ele te honra Ele te honra e aqui na palavra do Senhor está dizendo por quanto tão encarecidamente me amou você tem declarado o seu amor a Deus através das suas atitudes amém glórias a Deus então o Senhor te livrará o Senhor te livrará e te porá no alto retiro amém glórias a Deus aleluia sabe por que que Ele te porá no alto retiro porque você verdadeiramente conhece o nome o nome do Senhor porque você verdadeiramente conhece o Senhor porque você verdadeiramente serve ao Senhor glórias e Ele cuida e Ele cuida daqueles que o amam Ele cuida Ele cuida Ele zela daqueles que o amam aleluia glórias a Deus e você tem mostrado que ama Deus amém você o invocará e Deus te responderá amém glória a Deus aleluia estará contigo estará com você na angústia Ele está com você nessa angústia que você tem sentido aleluia e Ele promete também que vai te tirar dessa angústia Ele vai te tirar dessa angústia glória a Jesus e te glorificará Ele te glorificará sabe o que Ele está dizendo com isso que Ele vai te exaltar no devido tempo amém Ele vai te exaltar no devido tempo no tempo certo certinho na hora dele Ele vai te exaltar aleluia farta-luar ó Ele vai te fartar sabe de que? de longos dias na face da terra Ele vai prolongar teus dias na face da terra glória a Deus glória a Deus e Ele vai te mostrar a sua salvação amém? glória a Deus Ele vai te mostrar a sua salvação Ele vai te mostrar o seu escape Ele vai Ele vai te fazer voar como Ásia asas de águia no horizonte ó glória essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para te trazer nesse dia é uma palavra que está lá no Salmo 121 e no Salmo 91 eleva os teus olhos para os montes viu? eleve os teus olhos para os montes é de Deus viu? é de Deus que vem o teu socorro logo vem a pergunta de onde virá o teu socorro? viu? te pergunto de onde virá o teu socorro? responda aí o meu socorro vem do Senhor que fez o céu que fez o céu e a terra amém? glórias a Deus então fique com essa palavra maravilhosa da parte de Deus tira toda essa angústia do seu coração porque Deus é contigo amém? Deus é contigo receba a bênção do Senhor receba a vitória toma a posse da sua vitória amém? glórias a Deus aleluia então vamos orar neste momento glória a Deus vamos orar neste momento em nome de Jesus vamos orar vamos orar oh glórias ore comigo essa oração do Salmo 121 amém? elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra o Senhor é quem te guarda aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda ele é a sua sombra a sua direita não te molestará o sol de dia e nem a lua de noite o Senhor é quem te guarda ele guardará a sua alma o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre amém? glória a Deus oh Deus em nome de Jesus diante da tua presença nós estamos aqui Pai te louvando porque estamos elevando os nossos olhos para os montes Senhor os montes hoje eles representam os nossos problemas as nossas dificuldades representa Senhor meu Deus muitas coisas que nos entristecem mas elevando os meus olhos para os montes eu posso Senhor meu Deus ter a certeza que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra por isso meu Deus em nome de Jesus todas essas pessoas que estão assistindo este vídeo esta mensagem nesse dia possam também ter essa certeza que elas possam ser visitadas por ti nesse dia e que todos esses montes sejam derrubados por terra pela fé que o Senhor plantou em nosso coração e que haja vitória em nossas vidas porque nós sabemos que no tempo certo o Senhor nos exaltará porque a tua palavra no Salmo 91 é que nos diz que o Senhor nos glorificará nos exaltará no seu devido tempo que Satanás não tem poder sobre nossa vida que o Senhor nos deu autoridade de pisar no leão e no áspite porque o leão verdadeiro é Jesus que é o leão de Judá o leão da tribo de Judá já venceu por mim já venceu por nós e nós agora Pai só queremos te agradecer por tudo abençoe cada vida fortaleça cada vida guarde a entrada e a saída Senhor de cada vida desde agora e para sempre amém e amém amém glória a Deus aleluia alegria do Senhor é a nossa força a alegria do Senhor é a nossa força amém e esta alegria não vai mais sair amém glória a Deus glória a Deus gostou da mensagem Deus falou com você então vá lá se inscreva no canal vá lá no sininho aperte a opção todas para que você fique sabendo quando sair novos vídeos daqui e depois você vai ali comente 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 o que Deus fez na sua vida hoje comente depois compartilhe me ajude a lançar o pão sobre as águas me ajude a palavra de Deus ela é vida e a gente precisa semear pregar viu a gente precisa pregar essa palavra a gente precisa falar então me ajude em nome de Jesus amém glórias a Deus que Deus abençoe vocês fique na paz do Senhor eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra aleluia a paz do Senhor Jesus que Deus te abençoe mais e mais amém